Vamos superchar aqui! Todos da Liga da Justiça vão pagar pela humilhação que passei da última vez. Principalmente você, cara. Supergirl. Então o seu plano é o Supergirl que está causando toda essa confusão na cidade. Ah, você precisa lidar com jeito que sentou lá essa sua raiva, viu? É isso que a Liga da Justiça manda pra tentar reparar? Um garoto deve estar de brincadeira. Eu tenho os mesmos poderes da Supergirl. Quanto tempo você acha que vai durar? Ah, eu acho que tem um motivo para ter me chamado. Sabe, você se lembra quando foi derrotada na Torre da Liga? O Batman me contou com todos os detalhes. A Supergirl usou você de contato para ligar com o curso elétrico da Torre. Deve ter sido bem engraçado. O quê? Aquela maldita contou isso com os outros? Agora eu tenho motivos pra acabar com todos da Liga. E vou fazer isso começando com você. Você está muito estressada. Mas pensa bem, eu não sou o herói perfeito pra lutar com você? Não diga tolices, moleque. Você não tem tanta força como o transformador da Torre. Ah, eu já recarrei a turma da Liga mais de uma vez. Adeus, heróizinho. É sempre assim. Elas nunca acreditam quando a gente fala. De novo. Batman, você já pode vir buscá-la. Tem honor. A especialista da Torre da Liga. É sempre assim. Lembra. Obrigado.